Bem-vindo, meus queridos! Olha aí o que acabou de chegar! Demorou, mas está aqui. Bem-vindos ao canal Milton Stutz. Não deixem de estar sempre acompanhando. Se inscrever, né? Dar aquele like, compartilhar e comentar. Hoje nós vamos ver se realmente está intacto essa obra. Rapaz, é sempre bem empacotado, né? Empacotado. Veio de onde? O braço acelera, Robinho, para o vídeo não ficar muito longo. É isso mesmo. Mais um clássico da literatura Araguaiana. Mais um clássico da chamada Memória Dominicana. Está aqui. Entre sertanejos e índios do Norte. Obra de José Maria Aldran. Rico, velhinho. Imagens. É isso aí. Uma obra está bastante referenciada, né? Muito bem, muito bem, muito bem. De 1946. Boa leitura!